Por isso, eu vou passar ao doutor Nazareno Feitosa, que eu tenho certeza, pela representatividade que ele tem aqui, que ele também, senhor Robson, ele não vai defender, não. É o doutor Nazareno Feitosa, que é da Associação da Federação Espírita do Distrito Federal. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Eu acho que realmente devemos pautar também o estudo nas argumentos científicos, como bem falou aqui o nosso representante da Unidoc, que tem a orientação contra a legalização no mundo todo, inclusive a orientação da ONU, e aparece com a nota oficial contra a legalização ou, pelo menos, a regulamentação que está realizada no Uruguai. Bom, eu queria apenas ler, senador, para tornar conhecimento de todos, a Federação Espírita do Distrito Federal publicou a nota dizendo que é contra a legalização da maconha no Brasil, por uma série de motivos, dentre eles o manifesto publicado agora em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, são alguns argumentos só, eu vou, acho que, cumpri-los dentro do tempo e aqui o manifesto é o seguinte. Por que a Associação Brasileira de Psiquiatria, a BP, é contrária à legalização da maconha? Primeiro, falta de estrutura para o tratamento de dependentes. O Brasil não possui a rede comunitária, ambulatorial e hospitalar para as pessoas que desenvolvem transtornos mentais ou de comportamentos decorrentes do uso da droga. Com um potencial aumento do consumo, ocorrerá também um aumento do número de dependentes. É inadequado discutir modelos que funcionam em outras nações sem compreender a realidade de saúde brasileira. Segundo, maconha ainda é mais danosa à saúde que o cigarro. Quem fuma maconha consome quatro vezes mais alquantrão do que se fumasse um cigarro de tabaco e cinco vezes mais monóxido de carbono, duas substâncias associadas diretamente ao câncer de pulmão, além de vários outros tipos de câncer, câncer de testículo, entre outros. Terceiro, alto risco e impacto no desenvolvimento dos jovens. Dos 12 aos 23 anos, o cérebro está em pleno desenvolvimento. Quanto mais precoce o uso da droga, maiores são as chances de dependência. A ação da maconha nessa fase de formulação cerebral pode ser irreversível. Com a legalização, deveria aumentar o número de usuários, especialmente, senador, entre os nossos adolescentes. Quando usada na adolescência, o risco de dependência é o mesmo da cocaína. 15% se torna dependente. Há estudos da NIDA, National Institute on Drug Abuse, que vai dizer que, inclusive, da Nova Zelândia também e da Austrália há muitos anos, dizendo, inclusive, que o uso na adolescência pode reduzir o QI, o quociente intelectual, em até oito pontos na cognição da pessoa. Então, vejam que há pesquisas científicas em basão no trabalho também da BP. Quatro. São apenas dez itens, senhoras. Maconha causa prejuízo a diversos órgãos e sistemas humanos. Em estudo 2012, conduzido pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira, eu gostaria até de sugerir o nome dele aqui à comissão, especialista, inclusive, dirige trabalhos nessa área em São Paulo, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, apontou que a maconha multiplica por 3,5 vezes a incidência do desenvolvimento de esquizofrenia e também multiplica por 5 as chances de engadear nos transtornos de ansiedade e aí a gente acrescentaria depressão, transtorno obsessivo compulsivo, enfim. Cinco. O uso terapêutico da droga ainda está em fase de estudos e hoje há normas legais no Brasil referentes ao uso experimental de qualquer nova substância terapêutica, inclusive citada na audiência pública passada pelo promotor de justiça, há legislação que permite a pesquisa de qualquer substância para o uso, inclusive do uso do derivado da canábis, que não é a maconha que é terapêutica, é o canabidiol, é o próprio THC, mas desde que utilizado e não há consistência, não há nenhuma evidência científica com relação à maconha fumada, mas ela é utilizada como óleo, como comprimidos ou até aspirada como evaporizador. Sexto. Não impacta na diminuição da violência, que é o que o coronel falou aqui, e a gente acha que sim, mas olha como realmente não acaba com o tráfico de drogas, nem com o crime organizado. A legalização da maconha não é o caminho para diminuir a violência. As leis e as proibições não eliminam totalmente os crimes, mas diminuem sua incidência e o número de vítimas. Os países que endureceram as leis contra as drogas foram os que mais reduziram o número de dependentes e a violência. E assim na China, em Cuba, nos Estados Unidos e na Suécia, para citar alguns exemplos. E a legalização da maconha não influenciaria o tráfico, pois somente 20% do dinheiro arrecadado no tráfico provém da maconha, porque é uma droga barata. É uma droga banderosa, como dizem os policiais, eu também sou policial federal, que exala um fedor muito grande, grande e pesado, e que produz pouco resultado. Para o traficante, é muito melhor usar, traficar outras drogas. Sete, ineficiência no controle de outras drogas, como o álcool e o cigarro. O Brasil tem dificuldade na fiscalização de compras de cigarros e bebidas alcoólicas para adolescentes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 52,6% dos adolescentes já compraram cigarros sem que, na maioria, eles tenham sido solicitados à carteira de identidade. Quadro similar, aliás, pesquisa mostrando que 83,5% dos jovens conseguiram comprar bebida alcoólica dizendo que era para seu consumo, não da sua família, e ninguém lhe proibiu por isso aqui no Brasil. Vejam como nós não temos estrutura nem de internamento, nem de fiscalização, muito menos agora para mais uma droga lista. Além do mais, a legação da maconha aumentará o número de acidentes em morres de trânsito, segundo os instrutores Marx, Asbridge, Jill Hayden e Jennifer Cartwright, lá no Estado do Colorado, vou só acrescentar, onde foi legalizado o uso chamado recreativo, porque eu não vejo como recriação isso, mas o número de acidentes automobilísticos aumentou muito. E o delegado Jorge Nassique vai dizer que nós não temos como, diferentemente do álcool, utilizar o bafômetro para identificar se o motorista do carro, do ônibus ou até o piloto do avião utilizou maconha antes, se ele também, no Brasil nós temos também um absurdo, que é o direito de não se produzir e produzir prova contra si mesmo. Então, a pessoa não vai se submeter a nenhum exame e vai, sublimente depois, ter dificuldade de se provar isso. 8. A legalização não encontra respaldo na mais influente agência reguladora do mundo. A agência americana FDA, a Food and Drug Administration, referência mundial no que diz respeito à saúde pública, se posiciona contrário à legalização ou ao uso da maconha fumada para fins terapêuticos, inclusive. A legalização da maconha para uso medicinal é indefensável cientificamente, só parece servir para justificar a legalização para o uso recreativo. Em São Francisco, nos Estados Unidos, repórteres foram lá, jovens com dores nas costas vão ao médico, em cinco minutos conseguem a carteira e vão comprar maconha para simplesmente dores nas costas. Imagine a banalização que chegou, lamentavelmente, em São Francisco. E, por último, senhor... Ah, não, tem mais um, nove. O desconhecimento do impacto que a maconha pode causar na estrutura psíquica do usuário. A droga, quando fumada, piora todos os quadros psiquiátricos, que já atingem até 25% da população, como depressão, ansiedade e o transtorno afetivo bipolar, a bipolaridade. A maconha pode desencadear crises graves, mudando a história natural de doentes que poderiam viver em columes a riscos transmitidos geneticamente. E, por fim, a maioria dos brasileiros é contra a legalização. Recente levantamento nacional do LENAD, em 2012, mostrou que 75% dos entrevistados se disseram contrários à legalização da maconha. Pesquisa ainda mais recente, em maio de 2014, do Instituto GEP, atesta que 69% dos moradores do Estado do Rio de Janeiro, que é o Estado mais liberal do Brasil, não tem mais questões em relação à maconha, também são contra a legalização dessa droga, que nós sabemos, então, dos seus danos e suas dificuldades. Nós sabemos, senhor, da destruição dos vínculos familiares, da deserção das escolas. A pessoa perde completamente os vínculos que lhe estimulam a manter a vida, a buscar seus objetivos. E, como isso facilita, então, a que ela entre em outras faixas de crimes, de deserção de desemprego e desinteresse político, sexual, familiar, profissional, até esportivo, por conta do uso da maconha. Então, eu queria, meus senhores, esse manifesto está disponível na internet da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu gostaria que todos tivessem conhecimento, vou deixar uma cópia com o seu assessor, para que também a mesa tome conhecimento desse manifesto da ABPP. Muito obrigado, senhor. O coronel me pediu fazer uma fiança, mas antes, eu queria ler algumas das opiniões que chegaram aqui. O meu pessoal separou a favor e contra. Eu vou ler mais ou menos o mesmo tamanho. Eu vou ler primeiro os que manharam posições contrárias. Um senhor Sérgio Pinho. Liberar o uso recreativo ou industrial de uma droga seria um retrocesso moral para o nosso país. Andréia Salles. Por que não se faz um plebiscito para decidir se a população inteira do país quer isto? É de Nilson Pereira da Silva. Afinal, o álcool é um dos grandes fatores que causam acidentes, pois são motoristas bêbados e responsáveis que sejam a vida dos outros. E muitas vezes, dele mesmo. Essa liberação da maconha, se for aprovada, teremos mais um dentre muitos fatores iguais ao álcool. Senadores, vocês que são pessoas que, na teoria, têm conhecimento, eu pergunto. Vocês têm intenção de ter sua própria plantação de maconha? Essa pergunta da Ednilson, eu acho que, sinceramente, é ofensiva. A gente está procurando enfrentar um problema do país. Ana Flávia Smith, só mais uma coisa. Vocês já fizeram um estudo de quanto a plantação de maconha está gerando desmatamento aqui no Brasil? O tráfego continuará existindo, já que apenas 20% do lucro deste provém da maconha. A maconha também é letal. O risco de complicações pormenores e câncer que ela traz são maiores que os do tabaco. E senta aqui, cita uma fonte inglesa. Roberta Ingra Amâncio de Souza. Osmar Terra é médico estudioso do assunto e foi presidente do Conselho Nacional de Secretaria da Estrada de Saúde. Ele disse que o álcool e o tabaco juntos possuem aproximadamente 40 milhões de dependentes químicos no Brasil, justamente por serem legais e de fácil acesso. Ana Cláudia Pereira, sou a favor do diálogo, mas não da legalização de qualquer substância que seja prejudicial a pessoas-famílias. E cita o manifesto que foi lido há pouco. Otávio Nascimento, o combate às drogas é, de fato, a melhor arma a ser utilizada a favor da sociedade? É uma pergunta. A educação não seria a melhor saída? Regulamentar é trazer o usuário para mais próximo do Estado, fazendo com que eu mesmo possa ser tratado e educado com maior facilidade. Isso aqui foi misturado, porque aparentemente é favorável. Carlos Augusto dos Santos. Mais um argumento cai por terra. O consumo entre adolescentes cai no Colorado após a regulamentação. Também está escrito como contra, mas não é. Foi uma falha. E cita aqui uma fonte da revista IOS News. Pois é. Você vê como tem informações contraditórias. Tem manipulação de palmação. Nazareno Feitosa. Deixa eu passar o 8 aqui. De repente, alguém entra aí no seu tablet para ver se, de fato, ou é certo ou é errado, é o http www.usnews.com.br news.articles.2014.08.07. E aqui está o título, traduzindo do inglês para o português, o uso de maconha entre adolescentes no Colorado parece ter caído depois da legalização. Era bom que alguém entrasse. Eu peço ao meu pessoal que entre, por favor. Com o potencial aumento do consumo, ocorrerá também um aumento do número de dependentes. É inaldequado discutir modelos que funcionam em outras nações sem compreender a realidade da saúde brasileira. Esse é do Nazareno Feitosa. Estava aqui. Nazareno Feitosa. O Alex Sandro, nascimento. Será que nossos antepassados estavam errados? Vidas mortas, escravizadas, foram instrumentos de sofrimento para várias famílias? E agora vamos legalizar o leva-o-roubo, o furto, a morte, o infortúnio em muitas famílias? Eu quero só lembrar que aqui não se discute legalizar, se discute regulamentar. É diferente. Vivian Alcântara. Fico indignada com a proposta dessas. Já está mais do que comprovado que a maconha causa inúmeras doenças físicas e emocionais. Quem lucra com a lei dessas? Os países que legalizaram estão pensando em rever seus conceitos, pois o prejuízo é enorme para toda a sociedade. Marcelo Pedroso. Educação para a maconha. Dois pontos. A repressão não é a solução. Educação, sim. Seja para o consumo, seja para o não consumo. Legalizar é promover o consumo. Em todos os locais em que foi legalizado, o consumo aumentou a demanda. E pior, continuou e aumentou o tráfico. Fernando Lobo. Juliana Freire Soares. Sou contra a liberação. Estudos sólidos mostram seus danos. Temos que pensar nas crianças e nos jovens que poderão fazer uso dessa substância e parar com esse egoísmo de querer propagar um lazer que faz mal à saúde individual e de possíveis usuários. Ainda deve chegar muita coisa até o final. O coronel pediu a palavra. O seguinte. Alô? Estão ouvindo aí atrás? Está, está funcionando. Está ligado. Eu ouvi aqui algumas posições. Então, assim, não as drogas. A impressão que se tem é que quem está aqui na meta diz sim às drogas. Eu acho que não é isso. Não é isso. Não as drogas. Todos nós, eu acho que todos nós somos contra as drogas. Só não somos contra o álcool. Nós somos contra outras drogas. Por enquanto. Por enquanto. É, porque na minha cabeça não entra um Estado, né? Porque são todas drogas psicoativas que causam mais ou menos os mesmos males que foram mencionados ali pelo representante da sociedade espírita, não é? Ele citou vários efeitos do uso da maconha que são efeitos também presentes no uso do álcool. Mas ninguém está... Eu não vi ninguém aqui propor a criminalização do uso do álcool. Alguém aqui propõe isso? Alguém está se perguntando para isso aí. Então, tudo bem. Então, mas... Então, na minha cabeça, na minha cabeça não entra criminalizar um e não criminalizar outro. Ou criminalizar tudo, vamos conversar. É, outra coisa. Um outro ponto. Pesquisa. Pesquisa. Criou-se no mundo um mercado de pesquisa. Um mercado de pesquisa daqueles que são a favor e um mercado de pesquisa daqueles que são contra. Então, você tem uma tonelada de pesquisas justificando uma posição e uma tonelada de pesquisas justificando outra posição. Ou seja, isso é um mercado de pesquisa. Esse é um dado. Outra coisa. Eu fico, às vezes, impressionado com as pessoas querendo demonstrar os males da maconha. Olha, quem está dizendo que não faz mal? Alguém disse isso aqui? Claro que ela não faz mal também. Mas, em alguns aspectos da cannabis, esses podem ser utilizados para o bem. Então, se você se pôs e diz, não, é tudo ruim, é tudo bom, você acaba ficando, voltando àquele maniqueísmo que não constrói nada. Um outro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção, e o senador Cristóvão Buarque já mencionou isso aqui, eu costumo ouvir das pessoas, não, mas o meu irmão, ele foi drogado e eu sou contra por isso. A minha filha, vem cá, mas ele foi drogado em que modelo? Quando é que você ficou sabendo que o seu filho estava envolvido com drogas? Três anos depois que ele já estava envolvido. Ué, então é dentro desse modelo. Então, eu vou lá, eu vou lá, deixa eu falar, por favor, a senhora teve a sua oportunidade, deixa eu... Eu quero dizer o seguinte, sou a favor plenamente da posição que vocês colocaram aqui. E eu até esqueci, o modelo prevencionista, aquele modelo que é preciso afastar os jovens das drogas, é que o grupo de vocês faz, ou seja, vai lá, afastar os jovens das drogas. Esse é o modelo correto, modelo prevencionista, porque o modelo proibicionista, ele só causa mais problemas. Eu não estou dizendo que se deva deixar de coibir, de proibir o tráfico, não é nada disso, mas é preciso investir nisso. E quando a gente fala no modelo prevencionista, nós estamos aqui diante do ícone da educação no Brasil, então a gente tem que pensar que a educação, família, religião, essas coisas todas devem funcionar para atuar no modelo prevencionista. Um outro ponto, essa coisa de dizer que começou na maconha, eu não sei, mas pela minha experiência eu não conheço ninguém que tenha começado pela maconha. Começou pelo álcool. O começo de tudo é o álcool. Não é, a maconha vem depois, depois vem cocaína, depois vem outras drogas. É progressivo. É progressivo. Mas então, mas essa ideia de retirar o álcool da história, não que a maconha não vai para a maconha também, claro. A ONU, em 1998, uma reunião da ONU sobre drogas, ela fez uma reunião muito grande em vários países e eles decidiram o seguinte, vamos ter um mundo sem drogas em 10 anos. Mundo sem drogas, ou seja, foram lá para a Colômbia, foram para abolir, para destruir plantação de maconha e para o Oriente, para acabar com a papoula. O mundo sem drogas em 10 anos, porém, 1998. Bom, em 2009, fizeram avaliação daqueles 10 anos. Olha a conclusão da ONU, conclusão da Comissão sobre Drogas Narcóticas da ONU reunida para aferir os resultados daqueles 10 anos. Os Estados-membros não ficaram satisfeitos com os resultados e declararam que continuam fortemente preocupados com a crescente ameaça colocada pelo problema mundial das drogas. A decisão tomada foi o quê? Continuaram o esforço por mais 10 anos, por mais uma década. Ué, por que não 5 anos? 6, 8, 15, 11? Ah, maluquinha, o que é que eles vão fazer daqui a 10 anos, de lá até 10 anos? Concluímos que não adiantou nada, vamos continuar com o esforço por mais 10 anos, é isso? Ou seja, um instrumento, uma organização, uma instituição que é encarregada da defesa dos direitos humanos no mundo, legitima uma guerra que só traz mortes. É uma incoerência incontornável. Fui gongado. Fui gongado.